Então, boa noite a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer o gentil convite da professora Regiane e em nome dela agradecer a comissão pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje à noite. E vou tentar trazer para vocês algumas questões sobre Michel Foucault, particularmente as obras do Foucault dos anos 70, numa temática em torno da relação ou do que Foucault, como Foucault vai trabalhar com a relação entre poder e resistência. E para fazer esse percurso eu vou pensar um pouco o que Foucault, na verdade, pensou enquanto prática discursiva e permitir que a gente possa fazer então questionamento sobre o poder e a resistência a partir da análise que Foucault faz das práticas discursivas. Eu preparei um texto, então eu vou ler para vocês, não muito longo, para não ficar cansativo. Então, em um texto de 1963, intitulado A Água e a Loucura, Foucault ilustra o modo pelo qual, na imaginação ocidental, a razão pertenceu, até recentemente, exclusivamente à terra firme. A partir dessa vinculação foi possível não apenas acreditar a razão, a estabilidade, a coerência e a certeza proporcionadas pela terra firme, mas também, em sentido oposto, definir como morada da desrazão todo o espaço aquático. Ora, mas por que a imaginação ocidental vinculou a desrazão à água? Para Foucault, trata-se de considerar os procedimentos de racionalização que vincularam a loucura à condição aquática do espaço infinito, incerto e disforme, cujas figuras irregulares não deixaram para trás nenhum rastro, senão de um caminho incerto. Aqui, citou Foucault, a loucura é o exterior líquido e jorrante da rochosa razão. Fim de citação. Fazendo com que a água seja cúmplice de toda incerteza e nebulosidade que pertence à paisagem imaginária, de certos temas próprios da desrazão. Cito Foucault, como a embriaguez, modelo breve e provisório da loucura, os vapores, loucuras ligeiras, difusas e nevoadas, em vias de condensação e um corpo muito quente e uma alma abrasadora. A melancolia, água negra e calma, lago fúnebre, espelho e lágrimas, a demência furiosa do paroxismo sexual e da efusão. Curioso destacar que este elo estreito entre a água e a loucura também foi útil, talvez pelos valores ambíguos aos quais a água e a loucura eram associados, para racionalizar procedimentos que almejavam, por meio da própria água, a cura da loucura. Sobre isso, detenhamos-nos por um breve momento nos exemplos que Foucault retoma. Cito Foucault. A hidroterapia da loucura no século XVIII. Um maníaco que é transportado, acorrentado em uma charrete, é curado pela violência de um aguaceiro. É que sob essa forma a água tem virtudes eficazes contra o oceano venenoso da loucura. Ela cai do céu, quer dizer que ela é pura. Como ela é fresca, pode refrescar os espíritos agitados e as fibras retorcidas. Lava devolvendo as coisas e aos seres sua verdade. Água da chuva é providência, a do oceano tentação. Fria sob a forma de banhos, mas sobretudo duchas, ela, a água, curava mania. Na melancolia, doença fria e estagnante, aplicavam-se banhos mornos para diluir os humores obstruídos. Banhos e duchas, como explica Foucault, foram utilizados regularmente nos tratamentos utilizados pela medicina deslária até o século XIX. Com o Pinel, temos um procedimento novo, ainda com o uso da água, para escoamento da loucura. Este procedimento, contudo, não se utiliza do banho apaziguador ou da chuva fresca. Aqui, com o Pinel, a água cai inesperadamente e com força descomunal. Vem de surpresa durante o banho do louco, o que faz com que a água seja, se tu focou, dolorosa. E, dessa forma, acredita-se que reconduz o sujeito a este mundo de percepção. É também humilhante ao colocar o sujeito diante de sua realidade desiludida. E diluída ao reduzir ao silêncio a palavra da loucura. E, por fim, é uma água que castiga. Pois só deixa de ser aplicada quando o sujeito reconhece a sua culpa. E, ao reconhecê-la, retorna à terra firme do pensamento racional. Daí compreendemos que o objeto da água que corta subitamente o fôlego é o da confissão. Fazer com que o louco confesse a sua loucura, na certeza de que, ao confessá-la, a razão seja retomada. Assim, cito Foucault, enquanto batismo e confissão, há um só tempo, a água forma, força, a loucura se confessar. Em nossos dias, explica Foucault, a loucura não é mais aquática. Seu parentesco é redefinido a partir da psicanálise como a fumaça. A loucura é considerada como um outro mundo nebuloso, diáfino, incoerente. É a ideia de que a loucura desorganiza a ordem e o tempo. Contudo, não é a crítica de Foucault à psicanálise que pretendemos nos ater. Ao menos, não especificamente. Do exposto, interessa-nos, primeiramente, provocar a leitura e a escuta filosófica para uma questão central nas obras de Foucault. A saber como a loucura se torna isso que chamamos, já no século XVIII, de loucura. Questão que poderia ser multiplicada inúmeras vezes, fazendo apenas a substituição da loucura por qualquer outro conceito formulado pelo saber científico. Seja ele pedagógico, jurídico, médico, etc. Em outras palavras, interessa-nos compreender como se dá esta materialidade que permite ao saber instituir práticas para que o indivíduo louco recobre, retome, reconheça uma outra materialidade que nomeamos como razão. Será no interior dessas análises que poderemos explicar, então, na segunda parte do nosso texto, como é possível haver processos de resistência face ao exercício do poder, que, ao lado do saber, estabelece de forma incontestável e por diferentes estratégias e dispositivos a distinção entre o normal e o anormal, o louco e o são, o marginal e o justo, o heterossexual e o homossexual, o pervertido e o moral, entre tantas outras objetivações que passaram a constituir a noção de sujeito no final do século XVIII. Lancemos, portanto, primeiramente, sobre as reflexões de Foucault presentes em Arqueologia do Saber. É nesse texto que Foucault questiona o que há, afinal, de tão perigoso no fato das pessoas falarem e de seus discursos proliferarem. O desenvolvimento dessa questão nos permite compreender os procedimentos pelos quais o discurso é recortado, delimitado, dilacerado, distribuído, organizado, ou seja, as formas pelas quais o discurso é instrumento para que a verdade possa ser dita. Eis nossa imersão em um conceito-chave para o desenvolvimento de nossas reflexões. Trata-se da vontade de verdade. Estratégia que efetiva, em Foucault, a raridade do discurso. Ou seja, da estratégia por meio da qual o discurso é materializado enquanto realidade de algo pronunciado ou escrito. Como ocorre com as práticas discursivas do professor, do médico, da família, também com o que passa a ser escrito nos registros, nos livros, nos arquivos, nos exames, nos relatórios, por fim, nas doutrinas. Na realidade, o Foucault destaca não apenas uma, mas três práticas do discurso verdadeiro. São elas a vontade de verdade, a interdição, que é a palavra proibida, e a separação e rejeição, que é a segregação da loucura. Com relação às práticas de interdição, a sexualidade é um exemplo significativo, pois envolve essas três interdições que se cruzam. De quais interdições eu estou falando? Estou falando da vontade de verdade, da interdição, da separação e rejeição. Tomemos um exemplo para ilustrar o modo pelo qual essas interdições ocorrem. Sabemos, e só sabemos porque somos disciplinados para saber, que um escolar não pode se levantar durante a aula para comunicar ao professor e seus colegas, que pretende se retirar, pois sente o desejo de se masturbar. Tão pouco esse escolar poderá fazer em sala de aula. E não por outro motivo, senão pelo fato de que o sexo é um assunto tabu, do qual não se pode falar tudo em qualquer circunstância e nem por qualquer um. Mas certamente esse mesmo escolar não sofreria interdição se procurasse um psiquiatra, ou seja, o poder do saber, para se curar, entre aspas, dos desejos incontroláveis de se masturbar durante sua aula. Ainda, se estendermos mais um pouco esse exemplo, se esse mesmo aluno optasse por se masturbar na sala de aula, sobre ele uma outra prática de exclusão recairia. Trata-se-ia, neste caso, não mais da interdição, mas da separação e da rejeição. Prática de interdição, que é a loucura. Práticas que acompanham a oposição entre razão e loucura. E eis aqui também, o escolar estaria sujeito ao exercício do poder do psiquiatra. Temos assim delineados, ainda que superficialmente, os procedimentos de exclusão que implicam na interdição, bem como na separação e na rejeição, que é a razão e a loucura. Resta-nos compreender a última prática discursiva de exclusão, que é a vontade de verdade. Na tentativa de exemplificarmos, retomemos o nosso exemplo. Poderíamos supor que o escolar só não se masturba na sala de aula porque sabe que não pode. Ou, em outras palavras, porque se subjetivou a partir da própria interdição. Mas, o que escapa a esse discurso já normatizado é aquilo que se pede com a cesura que a prática discursiva produz. Esmiuçando a questão, o lugar a partir do qual a escola fala, o médico fala, o aluno fala, é aquele que possui os seus enunciados já definidos, já materializados, normatizados, enfim, o lugar no qual se definiu não só o que é a masturbação, mas o que é o próprio desejo. Vontade de verdade que fez um algo se tornar masturbação no lugar de qualquer outro algo. O que fez a loucura se tornar loucura no lugar de qualquer outro algo. É o momento em que a verdade se coloca no discurso ao qual era preciso submeter-se. Como o discurso da justiça, que atribuía a cada um sua função, desloca-se também um discurso que profetizava o futuro e suscitava a adesão dos homens, para se atrelar ao discurso que diz a verdade. A verdade se acoplou assim ao enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação e sua referência. Portanto, o discurso não é mais aquele que constrange a fazer determinada ação, que, portanto, não está mais ligado ou não mais exclusivamente ao exercício do poder. Eis que, com essa terceira forma de exclusão, que é a vontade de verdade, temos um discurso que diz a verdade. Por isso, não é apenas uma relação de poder que o Foucault trata, mas uma relação de saber e poder. Assim, se acostumados estamos a atribuir à verdade uma força doce e universal, entre aspas, isso não significa que o discurso da verdade se constitua pacificamente e que não seja passível de alteração. De fato, não há como negarmos que o discurso verdadeiro pacifica divergências, mas se ele o faz, é justamente pelo fato de que a verdade exerce pressão e coação. Também é passível de alteração, pois há um discurso atrelado, como os outros sistemas de exclusão também o são, à construção da vontade do saber, ou seja, há um suporte institucional, como a pedagogia, as bibliotecas, os laboratórios, e é conduzido pelo modo que o saber é na sociedade, se focou valorizado, distribuído, repartido e, de certo modo, atribuído. Ao desvelar o modo pelo qual, a partir do século XVIII, o discurso verdadeiro é naturalizado, Foucault traz para o domínio da coisa dita o discurso, ou as formas discursivas, promovendo assim o deslocamento do domínio da história tradicional, unidades teóricas da disciplina, como a medicina, a política e mesmo a própria história. De fato, para Foucault, o sujeito que faz da história uma disciplina antropológica, ignora com seus discursos, suas definições, suas conceituações, o que Foucault chama de irrupção de acontecimentos. Nas palavras de Foucault, em suma, a história do pensamento, dos conhecimentos, da filosofia, da literatura, parece multiplicar as rupturas e buscar todas as perturbações da descontinuidade, enquanto a história, propriamente dita, pura e simplesmente, parece apagar, em benefício das estruturas fixas, a irrupção dos acontecimentos. Assim, restituir a história, o lugar da irrupção dos acontecimentos, significa restituir a história à sua voz, que independe do sujeito que fala, implica em considerar a história como um acontecimento. Seria como restituir a história a um enunciado que apenas diz algo da ação dos corpos, sem pretender, contudo, atribuir um sentido que não seja o próprio acontecimento a esta ação. Daqui a pouco, o senhor vai ficar um pouco mais claro. Nesta perspectiva, a análise do enunciado proposta por Foucault pretende desconstituir a raridade do enunciado efetuado pelas práticas discursivas. A raridade, para Foucault, faz sentido, então, quando eu digo que apenas um discurso é válido, portanto, como o discurso científico. Tornar o discurso raro é fazer com que um discurso seja o verdadeiro. A análise Foucaultiana busca manter a indeterminação do enunciado, a possibilidade das coisas serem designadas por enunciado sempre determinável e não determinado. O enunciado não pertencer a um sujeito que fala, mas permanecer sempre no mais breve instante. O efeito é uma proposta de análise do enunciado que se aproxima de modo significativo dos lineamentos da noção de acontecimento histórico. Essa aproximação é possível, sobretudo, porque tanto esta análise do enunciado quanto a noção de acontecimento histórico prescindem da relação de causa e efeito entre o sujeito e o objeto e permitem, assim, o questionamento das práticas que fizeram que determinado acontecimento prevalecesse em detrimento de tantos outros acontecimentos possíveis. Ao menos este parece ser o caminho da análise inunciativa que Foucault, em Arqueologia do Saber, se propõe a realizar. Cito Foucault. A análise inunciativa mantém-se fora de qualquer interpretação. As coisas ditas, ela não pergunta aquilo que escondem, o que nelas e apesar delas estava dito, o não dito que recobrem, a abundância de pensamentos, de imagens, de fantasmas que as habitam. Mas, pelo contrário, perguntam segundo o modo que é que elas existem, o que é que é isso que eles têm se manifestado, de terem deixado marcas e talvez de terem ficado ali para uma eventual reutilização. O que é que é isso de terem sido elas a aparecer e não outras coisas em seu lugar? Simplificando uma longa análise na tentativa de desconstruir a realidade do discurso tal como propõe Foucault, é preciso compreender que Foucault não se interessa em responder o que é o poder, por exemplo, ou o que é a resistência, ou o que é a loucura. O que não significa dizer que o poder, a resistência ou a loucura não existam. O fato é que esses conceitos existem no momento em que a vontade de verdade define isso que chamamos de poder, de resistência e de loucura. Uma perspectiva que considera a erupção dos acontecimentos na história, na esteira do antigo estoicismo, preocupa-se particularmente em desvincular o ser do ser aquilo que não é ser, mas atributo do ser. Assim é que para Foucault, por meio das práticas de exclusão do discurso, assim é que Foucault, por meio das práticas de exclusão do discurso, denuncia não apenas os procedimentos de sujeição dos discursos, mas também os de sujeição do próprio sujeito. O que isso significa? De forma geral, significa que as palavras são vazias de significado, que a relação entre significado e significante só existe na medida em que há um sujeito que define, a partir de práticas de exclusão do discurso, o que deve ou não ser dito. Aqui a noção de um sujeito fundador não existe, se não nos escritos de Foucault, desconstituído de um caráter ontológico. Ele é representado pelo próprio acontecimento. sobre isso cito Foucault também numa passagem que está na ordem do discurso. Certamente o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade nem processo. O acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é ponto material, é sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que ele é feito. Ele possui o seu lugar e consiste na relação, na coexistência, na dispersão, no recorte, na acumulação, na seleção de elementos materiais. Ele não é o ato nem a propriedade de um corpo. O acontecimento produz com efeito de em uma dispersão material. Digamos que a filosofia do acontecimento deveria avançar na direção paradoxal à primeira vista de um materialismo incorporal. Eis aí, na esteira do pensamento histórico, o modo pelo qual ficou desenvolve a noção de um acontecimento. É saber, o acontecimento está na categoria para Foucault de incorporal. Ele não toca o corpo, mas permanece na superfície do corpo. Desta forma, o que ganhamos com isso? O atributo incorporal não pode indicar uma propriedade do sujeito, como decorre na afirmação o corpo é quente ou, em um exemplo próximo das análises de Foucault, João é louco. Mas o acontecimento que assim deve ser dito, um corpo se esquenta e talvez João enlouquece. Ora, qual é o objetivo dessa estrutura que considera o atributo a partir do verbo? Se para os históricos os incorpóreos permitem considerar as diversas maneiras pelas quais o acontecimento pode ser dito, ao mesmo tempo que eu digo que o João enlouquece, eu digo que o João é outras qualidades, o ferro não é quente, mas o ferro esquenta, o ferro não é vermelho, mas o ferro é vermelha. Qual é a vantagem disso? Se vários históricos e os incorpóreos permitem considerar as diversas maneiras pelas quais o acontecimento pode ser dito, Foucault infla a história com acontecimentos para evidenciar de que modo eles foram capturados pelas estratégias discursivas. Entre esses acontecimentos podemos citar o momento em que o dizer verdadeiro sobre si mesmo tornou-se condição para a salvação, o momento em que a psiquiatria passou a se ocupar da palavra do louco e a loucura passou a se configurar como desrazão, os protestos no século XVIII contra o suplício em prol de penas mais humanas, o modo pelo qual a partir do controle da peste arquitetou-se estratégias disciplinares, o modo pelo qual a luta de raças se transforma em um racismo biológico, o momento em que a psiquiatria frente a um caso ainda desconhecido utiliza os ideais evolucionistas para desenvolver a teoria da hereditariedade e também o racismo biológico. É na esteira desses exemplos que Foucault segue cindindo a história antropológica que o prende a uma sucessão de causas e efeitos, Foucault substitui a consciência de uma linearidade temporal para uma história da verdade. Dessa forma a questão é analisar por exemplo quais práticas discursivas promoveram ao cássere a reeducação do delinquente e fizeram o suplício uma prática desumana. Portanto o acontecimento corresponde a análise dos acontecimentos antes deles terem sido racionalizados portanto tomados como verdade. Assim falar o que é o poder ou o que é a resistência é fazer um recorte na aleatoriedade de tudo aquilo que poder e resistência podem vir a ser. Por outro lado pensar como o poder pode ser exercido e a resistência pode ser praticada é manter a irrupção de acontecimentos possíveis. Nessa perspectiva a resistência se constitui enquanto força tanto quanto o próprio exercício do poder. Assim o poder disciplinar e mesmo a biopolítica não representam o poder mas são apenas um dos efeitos possíveis do exercício do poder dentre tantas outras formas do próprio corpo ser afetado. Na realidade Foucault afirma se focou toda relação humana é até certo ponto uma relação de poder. Para compreender essa afirmação é necessário pensar o poder e a resistência como forças independente dos valores morais e jurídicos que o recobrem. Ou seja pensar o poder e a resistência para além do bom e do mal do certo ou do errado do lícito e do ilícito do normal e do anormal para então analisarmos estes dois termos poder e resistência como uma força que nos afeta a todo instante. E se o poder e a resistência nos afetam é porque com eles nos misturamos nos tensionamos. Neste contexto é preciso considerar que não somos o outro do poder não somos alienados do e pelo poder sobre isso Foucault afirma A burguesia é inteligente lúcida calculadora nenhuma forma de dominação foi tão fecunda e consequentemente tão perigosa tão profundamente enraizada quanto a sua Não bastava gritar pela vilania ela não desaparece como a vela que sopra Isso justifica certa tristeza Por isso é preciso trazer para o combate tanta alegria tanta lucidez tanto encalheçamento quanto possível Fim de citação Contudo é preciso compreender que a resistência não deve ser somente um combate por direitos O que restringiria a uma luta pela vida tomada como objeto político Isso não significa que o direito à vida à saúde à felicidade à satisfação das necessidades à escolha sexual não sejam importantes Na realidade Foucault não tem dúvida da importância de termos esses direitos reconhecidos Contudo para Foucault é importante darmos um passo adiante Assim se é verdade que somos Cito Foucault em certo sentido nada além do que aquilo que foi dito há séculos há meses há semanas é preciso pensar formas de resistência que permaneçam como um acontecimento E um dos caminhos propostos por Foucault é Cito Foucault da criação de novas formas de vida de relações de amizades nas sociedades a arte e a cultura de novas formas que instaurassem por meio de nossas escolhas sexuais éticas e políticas Fim de citação Estratégia que nos permitiria não apenas defendermos mas nos afirmarmos contudo não se trata de uma afirmação pela identidade a reflexão proposta por Foucault implica e aqui eu já estou encerrando em deixarmos de nos constituir apenas por meio do discurso de verdade encaremos a identidade como um jogo por meio do qual é possível estabelecer relações de amizade relações sociais relações sexuais mas as relações de diferenciação criação e inovação implicam necessariamente em um movimento contínuo de resistência e de exercício do poder incompatíveis com a universalidade da identidade Obrigada e aí e aí Obrigado.